Ainda dá tempo de se inscrever na Maratona do Enem. São 400 vagas para as turmas noturnas, de segunda a sexta. Podem participar moradores de Itapevi que estudam na rede pública. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Educação, rua Professor Irineu Chalup, 65, segundo andar. Inscreva-se. As vagas são limitadas.